Passamos então ao bloco, conjunto dos itens de 14 a 32. O bloco foi aprovado pela norma de organização número 18. O ato, o voto estão disponíveis desde a última quarta-feira, dia 15. E não houve pedido de destaque por parte dos agentes. Bem, então, em primeiro lugar, indago dos diretores ou dos interessados, está um destaque em algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco correspondente aos itens 14 a 32. O voto é favorável à aprovação. Voto com os relatores para todos os votos. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esse o último item da pauta, doutor Reiv, e essa reunião foi amena, certamente não é o normal da nossa reunião. E declaro, então, encerrada a primeira reunião público-ordinada da diretoria do ano 2014. Obrigado. 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 Obrigado.